Clavando Olá internautas e amigos da Xtrema RPG Eu sou o JJ E estou trazendo vocês para o episódio 9 Dessa aventura Gente desculpe meu inglês Seria mais ou menos uma guerra Guerra contra os gigantes Os gigantes tem incomodado Algumas vilas do nosso continente norte Do reino de Xair Para ser mais especifico Perto da Fortaleza continental E no meio dessa situação A gente está com aí uns Com alguns aventureiros Saiu? Estamos escutando Estamos no meio de alguns aventureiros Que estão conhecendo um pouco a cidade Para você que está vendo Essa aqui é a narrativa 2019 Da região da cidade de Xair Então convido você a assistir esses episódios São 8 episódios que estão ali Desenvolvendo o background de cada personagem Para a gente conhecer um pouquinho melhor E a partir desse episódio 9 Daqui para frente A gente já entra na aventura oficial dos gigantes Boa sorte jogadores Sejam bem vindos Xtrema RPG Vamos lá aventurar Eu que mutei a música Vamos lá Como de prate Eu sempre presto para o jogador se apresentar rapidamente E eu vou pedir para você Kenjiro Se apresenta aí para nós Conhecer um pouquinho mais o teu personagem Olá pessoal Eu sou o José Eu jogo com Kenjiro Ele é um caçador de recompensas urbano É um ladino Mas também é um bruxo Tem um espírito guardião Que não é muito guardião Ele está mais para um Aquele diabinho no ombro Que só te dá conselho errado Que é o Isaname Noneko É um ímpio E ele veio para essa cidade Conseguiu escapar do navio do Chicotinho Através de Não enfrentou Só lutou com Aqueles que tentaram impedir a passagem dele E conseguiu escapar Conseguiu escapar E veio para essa cidade aqui da Fortaleza Continental E é isso E agora ele está buscando aí Os recursos Para conseguir montar Um clã De caçadores de recompensa E já conseguiu alguns contatos interessantes Nessa cidade Pois é Kenjiro Eu vou falar direto com o Kenjiro aqui Vou esquecer você, José Para quem está vendo a aventura E se interagir na história De entrar no episódio 9 Para não precisar ver todos os episódios Kenjiro sofreu um pouquinho Passou pelo Chicotinho Ele já desenvolveu um background na cidade Você começou a fazer aliança com os pescadores Foi isso, né? Com os pescadores, sim Eles são os invisíveis Os indesejáveis Aquelas que ninguém presta Pessoas que ninguém presta atenção Isso faz um Perfeito conjunto Para você formar contrabandistas, né? Eu convenci alguns Alguns dos Pescadores O Erbra Que é o líder lá A fornecer alguns dos jovens Para eu ajudar a treinar eles Em furtividade Desculpa, para se proteger Contra os gigantes Mas o Kenjiro pretende usar os jovens Influenciáveis Para treinar eles como ladinos E ter Uma rede de contrabandistas Enfim Para conseguir Financiar aí o clã dele De caçadores de recompensa Fora isso Na última aventura O teu personagem Fez algum contato Usando uma habilidade De ladinagem Você já estipulou Até um contato Com Com um clã Muito famoso De Xair Do meio do mal, né? Sim, sim O Kenjiro Ele não é uma pessoa boa não, cara Ele vai se sentir Muito à vontade No meio Da guilda dos ladrões E qual foi o clã Esse clã que você encontrou? Só para a gente deixar registrado aí É, ele encontrou A guilda dos ladrões de Xair Pô, aquela lá Da primeira temporada Da segunda temporada Aquela da primeira temporada Que ninguém se interagiu Com os caras? Ninguém É, o pessoal Meio que tinha Aversão, né? Mas eu Eu como jogador Eu tenho já uma história De colaboração Com a guilda dos ladrões E outro personagem O Vermitrax Ele também tinha um acordo Com a guilda dos ladrões Ladrões é tudo de bom, cara Perfeito E até a cena Que a gente vai começar hoje Começou um torneio Eu acho até Um tipo de uma Comemoração Muita festividade Até vou aumentar A musiquinha de festa Aqui da galera Na cidade, né? A cidade se chama Qual o nome da cidade? Vamos lá Eu não me esqueci Ela é a Ximpivel Ximpivel Da Fortaleza Continental E como é que está Esse evento na cidade? Você viu uma galera Subir no palco O Kenjiro não quis subir Por que ele não subiu aí? Fala pra nós Porque a recompensa A recompensa Era 50 P.O. Ó, você sabe que 50 P.O. Nessa narrativa Esqueçam a cidade Saíra Antiga Que estava Mil P.O. Sim, sim Isso aí diz mais É, porque os contatos Do Kenjiro Eles costumam ser Um pouquinho mais caros Então Ele está acostumado A trabalhar Por ofertas maiores Né? Eu concordo Que se você fosse Um guarda Soldado Normal 50 P.O. É uma fortuna Mas por um aventureiro 50 P.O. Não é isso tudo E eu fiz muito bem De não fazer isso Porque é assim Que o cara Demonstrou Que ele Que ia enfrentar Um gigante Do fogo Eu falei Pô, é 50 P.O. Não paga um gigante Do fogo Não No meio Você viu uns 3 caras Subindo o pau Com um anãozinho Um arco E de repente Cara Você teve contato Com o Dante Não teve? Sim, eu tive com o Dante Eu vi o Dante Subindo Então eu paro a cena E você está ali No cantinho E vê o Dante É o terceiro cara Entrar Você vê que ele Entra meio Ele está ali Ele está sem aquelas roupas dele Ele está com uma roupa Mais normal De camponês Dante Que arma você Está na escuta aí Patrick? Sim, está na escuta Que arma você iria pegar Do armorial da guarda Porque você foi salvo por eles A gente já vai explicar ali Só para eu poder narrar Para o José Eles te ofereceram assim Um estoque de armadura De soldado ali Que tipo de equipamento Você se vestiria Para o José Poder imaginar O teu personagem Nessa situação aí O Dante O Dante não Não utilizaria Nenhuma armadura Ele provavelmente Pegaria A roupa Mais Digamos Mais extravagante Que tivesse Ele é extremamente vaidoso Então ele pegaria Uma roupa bem extravagante Uma que parecesse Mais nobre o possível E pegaria Uma espada E um escudo apenas Boa Boa Então Você vê isso aí José Você vê o Dante Subindo No 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 palco Meio extravagante Com uma espada E escudo Ele usa Uma vestimenta De nobre De cerimonial Que ele achou Um pouco Meio reservado Pomposa Azul Com roxo Verde 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 Musgo Bem chamativo Assim Mas de grande Estatura Para rico Mesmo Com uma espada E escudo E seria o que Um corcelete Cor Então Para ficar Misturado Não precisa Armadura Armadura Nenhuma Não Isso Que é Que é Que é Que é Isso É Isso É Tua Visão Kenjiro O que Que tu Passa Na tua Cabeça Para A gente Fechar Esse Arco De Entrada Do Kenjiro Eu olho Pro Dante Todo Bem Vestido Todo Todo Se Querendo Todo Querendo O cara Subiu Na vida Não faz Nada Então Kenjiro Sinceramente Quem juro Luiz Eu vou Por simpatia Que o Kenjiro Não sente Ele até Poderia Ajudar Mas Se não for pago Se não for pago Eu acho Improvável Do Kenjiro Se me mexer Não dá quase nada Não Vou ficar olhando Tá lá Comendo pipoca Bom Nessa cena Eu passo Pro personagem Do Tony Isso aqui É um homem Né Tony Conta um pouco Do teu personagem Rapidamente A gente vai ter Um background Com teu personagem Contando aí Algumas artimanhas Teu personagem Ficou cobiçado Pelo dinheiro Antônio E pelo E pelo Promessa Do Tom Orador Que é o orador Que ele começa A narrar Jovens Estamos procurando Aventureiros Para nos ajudar Contra Contra os Maldossos Gigantes E quem subir Nesse palco Além de ganhar 70 peças De ouro Terá a honra De conhecer Os nobres Da fortaleza Continental Serão heróis E salvarão Nossa vila Quem será Se candidatar Aí o teu personagem Viu o personagem Do Arkham Subir E dizer Eu sou mais Poderoso Eu vou enfrentar Esse mal E eu não sei Por que o teu personagem Subiu Tony Apresenta e conta Por que ele subiu Por que ele subiu No palco O pé pequeno Ele é Digamos assim Ele nasceu Já com essa Ele já nasceu Com essa deficiência De crescimento Então ele Tem falta De crescimento Ele tem 95 centímetros Eu acho Mais ou menos Tem 17 anos Então ele é um Praticamente Ah ele é jovem É um ladino É um ladino Que ele praticamente Cresceu na Guild dos ladrões Aqui da cidade De Shepinvel Eu acho que é esse o nome Isso mesmo E Mas ele tem Um temperamento Assim Estourado Então ele sempre Acabava comprando Comprando briga Com o pessoal Da Guild Então ele resolveu Meio que fazer Uma carreira solo Pra não Ficar em confusão Com o pessoal Da Guild Carreira solo É Então ele começou A fazer Visão Em Em Bandidagem Ele é um ladino Ladino humano Que é Assassino Então Ele começou a fazer Fazendo furtos Nos viajantes Na rua Nos comerciantes E tal O pessoal Que passava Por Pelas 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 Florestas E também Começou a fazer Aí se especializar Em Em matar É Então 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 Eu sou muito Por essa Tá dando Mais dinheiro Pra ele Agora Ele tem de pé Pequeno Mas conhecido Como matador De espíritos Do que Do que Do que Do que Quando ele Fazia pequenos Furtos Aí na Na estrada E tal E o Maldozinho Assim Ele não é muito Ele não tem amigos Não é Não é Muito confiável E Ele não tem fama De ser ladrãozinho Porque Ele acaba matando Todo mundo Que ele rouba Não deixa Não deixa As vítimas dele Ele não deixa vivo Então Ele é meio assim Meio malzinho E que tipo De vestimento Ele sobe Ele usa Na hora de subir No palco Quando você sobe Você vê que o pessoal Aplaude Começa a gritar Vai lá Vai lá Pequeno Mostra como é Que se mata um gigante É isso aí Você vê um monte De gente gritando E Prazejando Luvando você Ao subir o palco Ele se veste bem Ele se veste bem Ele gosta de Ele gosta de Ostentar As coisas As coisas Meio assim Raras Que ele tem Então ele tem Um corcelete de couro Bem bonito Usa uma touca Que é uma touca Digamos assim Que ela tem Um líquido na ponta Depois a gente vai Explicar melhor Essa parte do líquido Aí na ponta E Não E ele Ele é Fissurado por prato Ele começa a subir Rodando as Águas de prato Que ele tem Nas mãos Mostrando aí E vai sumindo Ele não gosta De chamar Muita atenção Mas vocês percebem Que ele é uma pessoa Que gosta De De se vestir Bem De estar bem Mas nada Nada ele conseguiu Digamos assim Comprando Ele roubou tudo Roubou tudo aí Dos Estrados Dos comerciantes Que atravessavam As florestas Perfeito Boa sorte E ver Aquela pessoa Que meio A pessoa Não consegue Identificar Se ele é Um anão Se ele é Um Housling Se ele é A raça dele Por causa da roupa Ele teve Essa deficiência Ele teve Essa deficiência De crescimento Então ele Ele é Bem pequenininho Então Mas ele é Mais magro Porque os anãos Geralmente são Mais encorpados Ele é Mais magrinho Então ele Meio que parece Um Housling E tem uma cara Assim Meia simpática Simpática? Então Ele tem uma cara Meia simpática Então assim Ele tem sempre Um sorriso Falso na cara Tando esse ar De simpatia E de confiança Mas cuidado Cuidado Que pode ser Outra coisa Perfeito Boa sorte Melhor você Pé pequeno E nós temos O personagem Do Dante Patrick Tá lá Escuta Patrick O teu personagem É bem interessante Sabendo que ele Tá desde o começo Da aventura Dá aí Conta pra nós Um pouquinho Rapidamente Como é que ele Vem parar Essa confusão Toda Que até É meio triste O Dante Iniciou a aventura Sem querer Sem querer Na verdade Ele Tava passando Pro Xair E No caso Teve uma espécie De Foi meio que Um convite De um De uma De uma Ali Ela Meio que sabia O que ele Gostava O que ele Tava procurando E deu a entender Que ele ia encontrar Na fortaleza E aí Ele entrou E Lá Bastante Tempo Vai pra ter Tudo ali Tá na escuta? Vamos continuar Falando Ele vai atender Gente Mas Pode continuar Ah Ah tá Beleza Botei E Durante O navio Ele Acabou Se relacionando O navio Com uma Do serviço Vamos por parte Aí Dante O navio Você teve um desempenho Muito interessante Você se envolveu Com Com A palavra é certa José Tony Promiscu Que Promiscu Foi isso que ele fez? Ali? Conta pra nós Rapidamente Como é que foi Foi isso? Você desempenhou Com uma Duas Três Foi isso? Exatamente Foram Três O Dante Fez um Um combo Ali De Conversa Afiada Com o Player E Conseguiu Levar Três Na verdade Ele conseguiu Mesmo Com duas Uma Ficou No Quase E resumindo Da história No final Você Teve ainda Uma relação Especial Com essa moça E ela Tentou Te matar Antes do Ataque Do Chicotinho Exatamente Caraca Será que não foi Pela falta De desempenho De desempenho Que você teve Com ela Estou desconfiado Até hoje Disso É um Rancor Bem Brava E resumindo Tent Nessa Situação Do navio Eu recomendo Para o pessoal Assistir o episódio Três Quatro Cinco Seis Muito emocionante O José Conseguindo escapar Com uma Agrobacia Fora do navio O Dante Lutando Contra o Chicotinho Depois a gente fez Em off game A sequência De combate E da situação Você estava No meio Do combate Estava vendo Bagunça No deck superior Estava pegando fogo Ali no navio Como é que você Conseguiu escapar Do navio Aí Dante O Dante Percebendo Que o bicho Estava pegando E ele não Não ia conseguir Ajudar Ele Ele é Caótico neutro Então ele Não está Muito preocupado Em ajudar As pessoas Assim Não é Da índole dele É cumprir Os objetivos dele Fazer o que tiver Que fazer E se tiver Que Se tiver Algum sacrifício No meio Ele não Está Muito preocupado Não Ele vai Sacrificar Tanto Que o O próprio Colega dele Que tinha Feito Uma espécie De pacto Ali Ele já Não sabe Mais Para onde Foi Como ficou E por ali Ficou Ele conheceu O cara No navio Fazendo parte Foi no navio O cara Apro Esse tipo Ele acha Que o Outro Cheffrey Não conseguiu Sair de lá Então Ele Ele saiu Do navio Invisível Na verdade Com uma magia E depois Ele utilizou Eu não sei Se o Se o barco De fuga Que ele Usou Foi Então Ele deve ter Plunamente Se escondido No deck Ali E conseguido Um Outro Navio Um Outro Barco De fuga Ou Provavelmente Ele ficou No deck Ficou No próprio Barco Até eles Embarcar No caso Chegarem No porto E saiu Da camuça Perfeito Dante E me diz uma coisa Depois que você chegou No continente Você foi salvo Ali pela Por uma Barco De patrulha Dos soldados Eles levaram você Pro continente Você ficou preso Ali dois Três dias Conversando com eles Você ficou Numa cela A princípio Eles estavam averiguando Depois descobriram O barco Que queimou Acabaram descobrindo Com magias Da zona da verdade Você estava falando A verdade Todo mundo ficou Exaltado Chicotinho O pessoal ficou Né Depois você foi Liberado Do cárcere Logo em seguida Os soldados Estavam meio Sacaneando você Falaram do torneio E de uma maneira Doce Você se envolveu Nessa bagunça Pra lutar com gigantes E tentar Pegar algum prestígio E o que que passa Na cabeça do teu personagem Entrando nessa zona De desconforto Aí Pra lutar contra o gigante Pra ganhar algum dinheiro E de repente Conhecer os nobres Da região Ali Que você tinha interesse Os nobres Lembrando que o conselho Assista o episódio 8 Que vai estar na internet Que dá uma explicação Mais ou menos De tudo Como é que funciona A cidade Pontos importantes Como é que funciona A administração O tanto que o Kenjiro Teve uma boa Background Desenvolvendo essa parte Por favor Dante Se o Dante Na verdade Tá interessado É no contato Com os nobres O que ele Menos Interessa pra ele É matar o gigante Ele é só o meio De ele chegar Na verdade Aos nobres E conseguir Contato Dentro da cidade Até pra ele Conseguir se restabelecer Já que agora Os planos dele Meio que foi Por abaixo Já que ele não Chegou na cidade Como ele gostaria Ele é um cara Meio noitido Então ele é um nobre De natureza Então ele Chegou na cidade Por baixo E isso incomoda E na verdade O objetivo dele Com essa entrada Na verdade Foi ganhar Visibilidade E Ter contato Com os nobres Ele não está Pouco importante Se é um gigante Se é uma medusa O inimigo Pra ele O que menos Interessa É o inimigo Ele quer o contato E quer chegar Aos fins dele No caso E aí Ele resolveu Percebeu Que pode ser Um meio bom De chegar Mais rápido Com os nobres E entrar nessa disputa Com o gigante E viu o que acontece Que bom Com essa chuvinha gostosa Ficou mais fresquinha A noite Sol A previsão É só A previsão É só Amanhã Até terça-feira E a noite Churra Pra refrescar Qual apartamento Vocês? São duas Sim senhora Bom descanso Boa noite 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 senhor, boa festa pra vocês hein Caramba, é sério que o gigante ataca 30? Mas aqui do lado fica aberto a noite inteira, eu espero todo mundo chegar pra fechar, tá? Que as vezes vocês chegam na campainha e eu to atendendo alguém que todo mundo vai pro Arong Problema não é nem enquanto ele ataca, o problema é o dano que ele dá Caramba, 6 defende de dano, cara Espero que esse seja o ataque especial dele Espero que ele tenha uma constituição baixa Pelo menos dá pra envenenar ele e ficar com desvantagem Tô escutando luz não né? Não, ele não tá falando nada não Ah beleza Prontinho Agora que a gente conheceu um pouco o nosso personagem Dante A gente sem muita enrolação vamos direto pro fogo E os jogadores estão no meio da arena com um gigante E todo mundo começa a gritar e ficar eufórico Iniciativa aos jogadores e boa sorte José pode jogar iniciativa também que tu tem em tuas ações normal como qualquer aventureira Ok Vamos lá Conseguiu jogar iniciativa, quer que eu jogue pra você, Patrick? Ah, o Mauro apareceu? Não, não Eu tô jogando pra ele O Mauro teve um probleminha que ele ganhou um filho Tony Mais um? É mais um É mais um E ele comentou que talvez não conseguisse Que a criança não tá Primeira semana em casa né? Mas ele garantiu que ano que vem ele já tá 100% O jogador explicou o motivo né? É que ele já ganhou um filho duas semanas atrás Eu sei que é o Não, mas é o mesmo Só que agora ele tá em casa Tô brincando Não, não sei Por isso que eu não matei ele ainda O Patrick, eu vou jogar pra você então Acho que você caiu Eu sou azarado Quem giro? Oi? Quem juro Quem juro? Jogadores, vocês estão no centro ali Tão do pé pequeno O Dante O Arca Todos com as suas vestimentas O gigante sai de um elevador do centro E sobe pra cima No elevador E quando ele sobe né? Sobe pra cima Quando ele sai Vocês veem que As correntes se soltam E ele puxa a espada E eles E é o Kenjiro Muito bem Quem juro? Eu vou guardar a minha ação Eu vou ficar olhando esse tipo dele um pouquinho Pé pequeno No Robin de Candebra Aonde? Não sei se esses bancos aqui são Não Não São Tudo isso aqui Você tá tendo um cercado Essa 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 divisória que você vê na parede aqui Essa aqui ó Que vocês estão vendo na parede Que são tipo Muros altos E vocês estão no centro né? Eu sei Que altura que tá esse corrimão aqui Não é corrimão aqui É só um enfeite É uma adaptação É uma adaptação que eu fiz Vocês estão no alto A 3 metros de altura Tá? Não existe grade Mas sabe que se você pular da De onde vocês estão Vocês Não são qualificados A ganhar a recompensa E nem a conhecer os lords Não A minha pergunta é se Tem uma escadinha aqui Pra chegar lá embaixo Então não tem corrimão? Não não É que eu achei A imagem era muito bonita Desculpa Essa aqui é só uma arte no chão mesmo Tá ok E esse banco aqui então não existe? Não senhor Então não tem nada? Não É um meio gigante A metragem tá correta gente 7 metros Eu vou 70 peças de ouro E vocês vão conhecer Os nobres da fortaleza continental Um draconato Um elfo e um anão Eu vou entrar em esquiva E vou E vou começar a me deslocar É FIFA For Sinto cheiro de pé pequeno E comer o rabo dele o bom Hahahaha E guardando minha ação pra Ô Jota Jota Desculpa a tua ela Fala Eu tava guardando a minha ação Mas eu vendo aí que o pequenininho Tá tentando se esconder E não penso É Eu vou dar uma ajuda a ele Eu tenho uma invocação De bruxo Chamada Visões nas Brumas Eu vou publicá-la aqui Vai lá E eu vou criar uma ilusão De Eu vou criar uma ilusão De uma Uma parede né De 4 metros e meio Um lugar onde ele possa se esconder Atrás dessa ilusão Essa ilusão afeta o gigante Ou pra iludir o pep que é Qualquer um Essa ilusão Ela afeta qualquer um Eu vou publicar aqui Eu publiquei a invocação E agora eu vou publicar a magia Ok É a ilusão menor ou não? Imagem silenciosa É a magia de primeiro nível É Onde é que eu tenho uma parede? Não tenho uma parede Risca aqui no mapa pra gente ver Onde é que vai ficar É Não É só um lugar onde ele possa se esconder Eu vou ver que vai aparecer Eu vou ver que vai aparecer Um Divisor de quarto ali É Um biombozinho lá Na verdade É um detrito Uma pedra Alguma coisa assim Onde ele possa se esconder atrás E ele como não precisa nem se abaixar Porque ele já Só vai caminhando ali Ele vai Em esquiva Esperando pra atacar Eu vou usar a minha ação bônus Pra entrar esquiva E Que for pela ação ardilosa E vou Vou guardar a minha ação pra atacar Quando Quando alguém for atacar Se alguém for atacar o gigante agora Eu vou atacar junto Atacar junto não Vou atacar de longe Ok Pé pequeno Fez a sua ação né Guardou a ação Pra quando o gigante atacar E você vê Pé pequeno Que Dante Que estão na frente do gigante Que o gigante Se vira E vai em direção ao Arkham Tipo o Arkham Parece o cara maior Com uma armadura Né Um machado E o gigante olha pra ele E desfere um ataque gritando AAAAAA E ele não faz um, ele faz dois ataques. O gigante faz o primeiro ataque dando 30, dando mais 30, opa não, to lá em baixo, errei. Calma lá, o primeiro ataque no 16 não passa na armadura de Iron. Não passa na armadura dele, é 19 a armadura dele. O segundo ataque está 27 e causa 28 de dano. E Iron já começa a cambalear ali, e é a tua vez. Ah, agora vem do Arkham. O Arkham olha para o gigante e saca o ataque dele de espada. É você, Dante, quando eu faço ataque do Arkham. Beleza. O pequeno vai aproveitar que o Alcan tracou e vai atacar também, tá? Boa. Até que fim. Ah, peraí, apareceu uma coisa, ah, a história do gigante apareceu para mim aqui, não sei por aí. 6 acerto? O gigante tem 16 de defesa. Então deu 11 de dano, mas deu 26 de dano. Puxa! E ele faz um teste de constituição daí. Como é que você roubou isso? É, até que eu tenho, quando eu ataco furtivamente, eu tenho o Sneak Attack que dá mais 4 de 6 de dano. Não, eu sei, eu sei. 26? 26, né. Você vê que o gigante se mexe assim, e teu ataque consegue cortar um pouco da armadura dele. Você vê que ele dá uma, uma... Ele sente, ele sente que foi cutucado atrás. Dante, é você. Então eu acho que qual é o instante? Teste? Yeah. O que acontece se ele não passar, por favor? Eu tô concentrado em outro mapa. Ih, falhou! Iiiiih! Sério? Falhou, tirou 9! O cara tem mais 6 na constituição e falhou. Iiiih! O que que acontece? Desculpa. Não, você só... Agora você fica... Até o... No outro, você fica... Ela feriu a condição envenenada. Envenenado. Tem desvantagem nas jogadas de ataque... E... Nas jogadas de teste de... De resistência. De resistência. De resistência. E você pode fazer novos testes no final de cada um dos seus turnos. Se passar uma vez, já fica imune ao veneno até a próxima... Longa. Pô, mas esse ataque é ruim. Se for não tem barrinha de pê. É veneno. Comum. Veneninho. Veneninho. Mais simples que a gente na pasta da terra. Aquele veneno é CD10 lá, CD11, sei lá. É? Você, Dante. Opa. Qual o tamanho desse gigante, Atajato? Cara, ele tem equivalente a dois metros e meio. Tipo, dois... Tamanho, duas vezes teu personagem. Mais metade. Que nem tá na imagem da gravação aí. Tentei colocar mais... E essa... E essa espadaria tem mais ou menos quanto de altura? Ah... Não tem escada. Desculpa, Dante. Eu não consegui achar um mapa melhor na correria. Isso aqui é tudo chão. Ah, tá. Não existe nenhuma arte. Vocês estão... Tipo, daqui, ó. Vocês estão 2 metros e meio de altura. Vocês sabem que se pular do... 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 Não, tranquilo. Então, o Dante vai utilizar a habilidade dele, maldiçando a alma maldita. Ui, começou. Tem um nome bonito. E vai amaldiçoar o Gigante. Ele vai amaldiçoado por um minuto. Enquanto ele vai amaldiçoado, eu somo o meu bônus de proficiência no dano. Eu faço crítico por um 19 e 20, e se ele morrer eu recupero o PV. De que nível é isso, meu? Se eu começar a roubar já agora... Isso é habilidade bruxo da lâmina. Todo bruxo da lâmina tem. Que rambaleira, cara. Qual é o meu teste? Não tem teste nenhum. Não tem teste. É só tomar e chorar. Devia ter pegado o novato para jogar essa aventura. E eu vou adicionar. Eu vou cortar, mas vou até ele e vou dar dois ataques nele. Você vê que ele está concentrado no Arkham, que é grandão. Sem problema. Beleza. Eu consigo chegar para o traço dele e plantear? Consegue. Consegue, sim. O Arkham deu 16 de dano. É 16 de dano no primeiro e 14 de dano no segundo. O CA do gigante é 16, tá? Tá, passei em todo então. Somando tudo, deu 30 de dano. Nossa, eu errei aqui o Jusper. Agora sim. Cara, você chegou próximo a ele, então você está aí, né? Você vê que o seu suporte, corta as pernas, corta o baço dele e você vê que ele olha para você agora. Parece que ele está cagando. E você vê que ele está furioso. Quem jurou? Eu volto para você, quer dizer. Então, o meu imp, ele vai voando invisível até atrás do pé pequeno. E vai cuspir o veneno dele em três flechas do pé pequeno. Que boa essa aí, foi boa. Três? E vai sair, é porque você pode aplicar veneno em uma arma ou em três munições, né? Explica para o pessoal que está vendo o vídeo quem é o Imp e como é que ele funciona. O Imp, ele é o espírito guardião do clã Muramaza. Ele, na verdade, é um espírito maligno. Então, o clã Muramaza, ele não era um clã de gente boa. E ele fez, desde a infância do Tenjuro, Ele influenciou as ações e as decisões do Tenjuro. Então, o grande motivo do Tenjuro ser maligno É a influência desse Imp, desse espírito guardião da família Muramaza. E foi ele que apresentou o pacto da lâmina para o Tenjuro. E foi ele que transformou o Tenjuro num bruxo. Perfeito. Então, ele tornou, né, o Isanami Noneko. Ele não é mais só o espírito guardião, ele agora é o familiar do Tenjuro. E agora ele acompanha o Tenjuro onde o... Agora que ele é o único sobrevivente do clã Muramaza, ele agora acompanha o Tenjuro onde ele vai. E ele é um bicho, ele é um espírito, né? Um corruptor. E ele tem veneno. Ele é venenoso. Então, ele vai aplicar esse veneno em três dos projéteis do Pé Pequeno. O Pé Pequeno percebe o Pé Pequeno? Como é que ele não percebe... Bom, se ele não estiver prestando atenção, é um bicho invisível que vai cuspir o veneno em três flechas dele. Não sei se ele vai prestar atenção nisso, se ele está ocupado no combate, aí é com ele. Você, Pé Pequeno. Boa ação. O Pé Pequeno, ele está abaixadinho ali atrás. Ele atirou e voltou para trás, né? Da barreira. E... Provavelmente ele não vai ver, porque é invisível vindo para colocar o veneno na flecha dele, nos projéteis da besta de mão dele. Mas ele está ali, ele está trabalhando na besta de mão, ele vai colocar os projéteis e vai... Agora vai se mostrar para fazer o ataque de novo. O veneno é feio, ele é um troço preto, viscoso, fedido. Provavelmente ele vai notar o veneno na flecha, mas não vai saber onde é que veio. É, eu não vou me assustar tanto, porque na ponta do meu chapéu já tem mais ou menos esse mesmo produto. É um produto viscoso preto, assim, fedido, que ele usa para envenenar as flechas dele, quando ele vai achar a daga. Mas não sei, agora ele vai atirar. Ele já vai se mostrar de novo ali. Vai atirar. Vai lá, pé pequeno. Só que agora ele vai aproveitar. O pé pequeno, ele tem um talento, por ele ser humano, escolher um talento, entendeu? E o talento que eu escolhi foi mestre em besta de mão. Isso significa que eu posso atirar a menos de um metro e meio sem desvantagem. Que eu posso ignorar o reload da arma. Que eu posso usar a minha ação bônus para fazer o ataque acionado. Desde que eu tenha uma mão livre. Tá, beleza? Boa. Me diz uma coisa, na quinta edição, aproveitar a santa de falar de regras, então, pelo menos, ele não ganha vantagem, nada, para lutar contra um gigante? Sim, sempre que a criatura for dois tamanhos maior que o seu, você tem vantagem para atacar a criatura. Boa. E no caso, ele está envenenado, até com problema com a magia do Dante, melhor ainda. É, no caso, então, como eu vou sair daqui agora de trás, sabe que eu estou ali. Sabe quando que eu vou sair para atirar. Pelo fato de eu já ter uma pessoa atacando a criatura, só por isso que eu já ganho vantagem nos ataques. E já posso aplicar os meus dados extras de dano se eu acertar. Perfeito. Se não, eu ganho, toda vez que eu atacar com vantagem, posso aplicar esse dano extra do Ladino. O Ladino pode atacar com vantagem no primeiro ataque, se ele pegar de surpresa a pessoa, se ele estiver escondido e se mostrar e atacar, ou quando uma outra criatura esteja um aliado, uma coisa assim que esteja atacando a criatura, esteja atacando a mesma criatura que ele vai atacar. Vai dar bala no ataque. Foi lá. Ele vai aparecer, vai fazer o primeiro ataque. É o 24. Passou. Deu 19. Você joga com vantagem, né? Passou. Sim, aham. Mas é só o dano, o dano grande é só da primeira. Deu Deu 19. Mais 10. 29. Nossa, vai ser pequeno assim, incomodar no inferno. E ele volta a se esconder. Agora eu não sei o que faz o veneno do negativo. Acabei de jogar aí. Mais 16? Sem teste nenhum, tem teste. O veneno do Ip, ele exige um DC-11 de Constituição e causou 16 pontos de dano. Se ele passar, ele toma metade. Se ele falhar, ele toma... Eu sou gigante. Ele passou. Tomou só. Boa, 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 boa. Boa parceria. Boa parceria. Pé pequeno. Você e o Dante ainda estão lutando com ele, mas você vê que o gigante percebe o ataque de vocês, mas ele percebe uma fraqueza no arca. E ele parte pra cima do arca tentando agarrar ele pra empurrar pra fora e desfere seu ataque. Só lembrando que foram duas flechas envenenadas, então você tomou 16, cheio. É, eu coloquei 19 de dano mais 8, é isso? É, 8 mais 8. Mas 19, né? 19 mais 8 deu 27, é isso? Não, foram... Não, foram... É 19 mais 16, foi 35. Não, na verdade é 29 mais 16. Opa! 16 eu não somei, 16, mas ele tirou 8, porque eu acho que a gente passou no teste do... Mas são duas flechas. Se ele passa, ele toma metade. Duas flechas. Então ele tomou 8 e 8. Ah tá, 8 e 8, então tem que tirar mais 8. Então tá, eu tirei 29 e agora mais 8. É, eu tirei 29 mais 16, dá 40, dá 45. Perfeito. Os dois ataques... O primeiro ataque no... Ele agarra... Fiz o ataque com desvantagem agora também. É, 25. Ele agarra o arca, né? E jogando pra fora da arena. O arca cai no meio da multidão, assim a multidão... E ele cai todo desmaiado. Com a segunda ataque, a segunda ação do gigante, ele vira pra você, pé pequeno, e pra você, Dante. E a caminha, né? Que ele tem movimentação dele. E desfera seu segundo ataque em você, Dante. Olhando com aquela cara feia, gritando... Dezessete, ele ataca com desvantagem, porque ele tá com aquele de tua magia, né, Dante? Tá envenenado ainda. Ele tem direito a fazer o teste pra sair na rodada dele. Ah, olha, pode fazer o teste. É constituição também, né? Constituição também, com desvantagem. Só posso fazer no final, com balheira. Eu sou... GIGANTE! Poderoso! Já tá imune. Até amanhã já tá imune. O meu ataque entrou com dezessete, Dante. Não, errou a CA e dezenove. Pô, meu, um bruxo com CA e dezenove? Vai, agora você... O Arkham saiu é o Imp agora, José. É, o Imp ele vai envenenar mais três flechas do pé pequeno. Pô, me dá um 500 XP pro Imp aí. Imp não tem XP? Não, vamos evoluir, vamos colar a nota aí, vai anotando aí. Quando chegar ele ganha mais um ponto de vida. Vai, não dá de vida aí. Parece que o Imp e o Pokémon evoluiu, hein? Tá bom, então. Vai que ele se transforma num dragão Pokémon aí. Bem, o Imp jogou, o Gigante jogou. Agora é você, Dante. Você vê que o Gigante se virou pra você. Ele tá ferido. A armadura dele já era velha. Por isso que é um CA-16. Se não seria CA-18. Você vê vários cortes. Você vê uma pessoa pequenininha ir lá, atacar ele. Cair. Agora tu viu o Aron sair sem arremassado. Pra fora da arena e cair desmaiado no chão. E você vê que o Gigante se concentra com toda a fúria pra você. Tá bem que eu não tenho câmera. Se não vier, eu jogar o babá aqui. Eu vou desferir dois ataques no Gigante. Pô, cadê aquelas magias que você vai se transformar num morcego? E ficar atrás dele. E depois se transformar num toque vampírico. Cadê a magia que você vai fazer ele voar pro céu? Como é que é? Vai fazer ele voar pro ar. Pô, meu. O seu veterano. Calma, calma. Eu acho. São dois ataques. Boa. O primeiro pega, o segundo acho que erra. Erra. Não tem mais vantagem, né? Não. Ah, duas ataques. Pô, tá legal. Ah, ele toma 16 de dano. E ele toma mais este dano aqui. Eu vou utilizar esse. Você tem vantagem no ataque dele, com nele e dentro. Não, oi? Não, não, não. Não tem mais, né? Não tem mais. Eu vou utilizar esse. Eu vou levantar ele. Vai, não tem mais. Eu vou fazer isso aqui. 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 Vou lá. Esse aqui. Monstro de Monstro. Com a minha ação bônus, eu crio uma aura sobre mim. E qualquer captura 1,5 metros de mim Toma o meu bônus de carisma Com o dano de veneno Enquanto a magia permanecer Você fica com uma aura aí Isso Ela me dá vantagem no teste de intimidação E me dá desvantagem no teste de que eu for Persuadir as pessoas com palavras boas Por exemplo, de carisma Boa essa magia, cara, boa pra multidão E ela dá 6 Meu carisma é 22, ela dá 6 de dano Tipo, de veneno nele Então são 20 danos Só acontece Dante Ele cambaleia, cara Ele cambaleia, mas ele continua Eu vou jogar um teste de construção Só pra ver se ele não Não vai gerar Não vai se mexer muito, ele cambaleia com esse dano Eu sou 21 Não, ele cambaleia Sabe aquela cena do desenho Quando você corta Você jogou força, né? Então, é fortitude Ele fez a 3 Pra ele não cair, né? Pra ele se segurar Ah, tá, desculpa A cena é que você cortou ele Pá, pá É que nem o... O Vegeta lá Chega lá e eixa o Gugut Aí ele dá um passinho pra trás Um passinho E vai dar outro passinho E ele A cena fica com Fica com uma cena no pé dele Um close Aquele pé fedorendo E ele vai cair E ele E vê que ele volta Num grito E é o Kenjiro Eu olhei pra uma mulher Posso fazer só um rally play rapidinho? Pode Cheio de mulher Eu olhei pra uma das mulheres da plateia Assim Olhei, apontei a espada pra ela Assim E joguei em um berri Caraca Boa, boa Detalhe Quando você faz o ataque no gigante A plateia vê que o gigante Tá meio desnortecido Depois volta Você vê Você O pé pequeno Que tá lá em cima Você vê a euforia da multidão Ela começa a gritar O pé pequeno É assim que o pessoal te chama Na vila? Não Na verdade o pessoal Não sabe Que meu nome é pé pequeno É Pé pequeno É Digamos assim É o codinome conhecido Do caçador De 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 espíritos Mas como o nome Ninguém sabe quem é você Então Não Ninguém sabe quem sou eu É Eu sou Da vida de ladrão Ai pequenininho Tô bem neutro na cidade E o Dante O Dante fez questão De deixar conhecido o teu nome Né Dante Você mudou o nome Assim no palco Uma coisa assim Fiquei com o meu nome É Maruta O que eu quero que vocês entendam Os jogadores Até o Kenjiro É que a multidão Tá sendo violentada Sendo prejudicada Não por um Por um clã de gigantes Ao todo São mais de 112 gigantes E o pessoal Vendo vocês Lutando Você vê que a população Fica toda feliz Como se tivesse Uma esperança E daí quando o Dante Tá aquele O pé pequeno Vai lá e cutuca o gigante E foge E o Dante Chega lá E pá 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 E o gigante Meio que cambaleia A torcida da população Começa a gritar Aí o Dante Faz esse charme A menina Parece que o coração dela Cria um coraçãozinho Nela E fica assim Todo felizinho Entendeu Kenjiro Você Tá Eu vou Eu tô só como espectador Então eu não vou fazer Grande coisa não Eu vou fazer Um truque de prestidigitação No gigante De modo que ele De modo que ele Faça um barulho Como se ele tivesse Soltado um peido Do gigante? Do gigante Vai desmoralizar o cara Desmoralizar o gigante Enquanto isso O meu link Ele vai continuar Ele vai continuar Envenenando as flechas Embora meio que assim É um peido de gigante Do fogo Um peido de planejante O pessoal começa a rir Todo mundo Boa essa Muito boa Kenjiro Rola um Perception Olha a série Rola um Perception Dificuldade 21 Epa Deixa eu parar então Eu tô vendo aqui O stealth Do jogo Do Eu não posso falar do que Beleza E agora é o pé pequeno O pé pequeno Quando o pé pequeno O pé pequeno Se esconde Quando o pé pequeno Se aparece Pra atacar o gigante Você vai jogar com flecha Ou vai atacar No corpo a corpo O pé pequeno Não Agora o pé pequeno Ele deu aquela Deu aquela percebida Que o gigante Tá se entregando Então ele parte Pra cima Ele vai Ele vai tipo Fazer uma corrida Assim pela parede Demonstrando Suas habilidades Acrobate Então ele vai aproveitar Vai tá correndo Pela parede Assim Vai dar tipo Um saldo Assim todo Cinematográfico Em direção Em direção A diagonal Assim Do gigante Assim Já puxando Assim A vesta de mão Assim E lançando Seus dois tiros Assim Câmera lenda Assim Você tá bem Um bem no meio Da testa Do gigante E outro mais ou menos Perto do olho Também Jogue uma acrobacia Aí Vai lá Que eu gostei Dessa Você vai tentar Pegar o flunk Pra já atacar Com vantagem Correto? Não Eu ataco Com vantagem Porque já tem Alguém ali Com ele Independente disso Eu sempre vou Atacar com vantagem Vou jogar acrobacia Eu só tenho Expertise em acrobacia Tem que tomar mais cinco Aí Não tá somando Dá 29 Boa festa pra você Gente Não se entregue Só depois das set Então você só vê Aquela cena Assim Daquela criancinha Anãzinha Correndo assim Meio pra parede Assim Saltando Puxando Cara Você faz tudo Cabeça de mão E atirando Assim E o gigante Dá pra ver Aquela cena Na câmera Tinha no gigante Olhando Aquela coisa Correndo Assim Daqui a pouco As duas flestas Vindo em direção Ao olho dele Assim Primeiro Deu 11 Não é sete Segunda Toda essa cena Pra nada É de nove É É Uma Tem que fazer o teste De novo Deu Não Já tá imune Ao meu veneno Só o veneno Do ímpio É Que Meu Deu 18 De dano Mais o do ímpio Aí tem que jogar Deixa eu rolar Aqui o veneno Do ímpio Com 18 De dano Você vê que a flecha Acertou Bem perto do rosto Ali perto do pescoço E começou a sair Bastante de sangue Do pescoço dele É 15 a dificuldade Quem gira? É 11 Você deu 11 Desculpa Eu tava vendo em outro Eu sou Gigante Tomou 30 Tomou 30 Foram duas flechas Ou tu só acertou uma? Só uma Deu 18 de dano 18 mais 15 Dá 30 32 33 Cara Você vê que essa flecha Tá fazendo sangrar O pescoço dele E ele começa a sangrar E ele percebe Que foi o anãozinho Que pulou E atacando ele Só que ele sabe Que o cara maior Tá na frente dele O gigante sabe Que tá nas últimas Gente Ele sente isso Mas ele olha Pro Dante Dante me lembra Uma coisa Essa esfera aqui De eu atar Com desvantagem Você é isso? Não Não Ataque normal Ataque normal Né? O gigante Olha pra você E você vê Que ele tá Todo sanguentado Caindo nas últimas E desfere seu ataque Será que é o último? E pá Primeiro ataque Entrou? Tá A princípio sim Cara Com uma força Descomunal O gigante grita Tentando cortar A tua cabeça Ele não atinge A tua cabeça Mas ele corta O teu peito Assim Rasca As tuas vestes Assim E você percebe Que todo mundo Faz assim Sabe aquela cena Que o pessoal fica O que você vai fazer? Eu vou ativar Uma reação Quem não falou? Estraga a minha Motivação O escudo volta A espada volta Pro alto Assim Você vê que o gigante Me diz uma coisa Essa reação dura É só uma rodada Né? É só uma ação Né? Ou é todo turno? É toda rodada Toda rodada O escudo não dura Até o começo Do turno dele Cara Ele desce Você vê que ela Parece aquela redoma Assim A tua veste Não é quebrada Mas num rompande de força Ele desfere um segundo golpe E você vê que o segundo golpe Quando a plateia Fica assim No segundo golpe A plateia fica mais assustada Porque agora Cortou Mostra teu peito Assim Você vai fazer algum roleplay Assim Com a veste rasgada Alguma coisa E Dante Sim O Dante É cortado É cortado Ele Cambaleia Ali Faz um drama E a hora que ele olha As veste rasgadas Ele olha Pra plateia E ele E ele limpa Assim E aponta a espada Pro Pro gigante E põe O dedo sobre a garganta E passa assim Como se A próxima Ele vai te matar Na próxima Eu vou te matar Assim Ó Dante Você vê que o gigante Ele Fez aquele outro ataque E ele ficou Eufórico Tá Você vê que ele Ficou Como é que se fala Confiante E Sabe aquela Como é que se chama Alguém pode me ajudar Aquela ação Quando o cara Tá morrendo E tira Tira dos últimas As Energia vital E faz um Como é que é É o último fôlego Isso Ele tira do último fôlego E tira essa cartata Dante Surto de ação E te desfere Mais dois golpes E Sabe Eu queria que você imaginasse A cena De alguém Pronto Pronto Pra morrer Deixa eu terminar Tá Nem vou fazer O roleplay Vai 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 É que Eu tava lendo Sobre surto de ação E Eu não sei A minha interpretação O cara não ganha Tipo ação bônus Não ganha nada Só ganha um ataque Só ganha um ataque O problema é que o gigante Com um ataque Ele faz dois Com uma ação de ataque Ele faz duas porradas Ele bate Não Por isso é Porque eu tô vendo O pessoal que ganha O pessoal faz isso Aí o pessoal diz que ganha Outra ação bônus Outra react Não Ele ganha só mais uma ação Se eu não me engano Na habilidade de guerreiro Diz que tu ganha Outra ação bônus É por isso Mas só o guerreiro Né É Só o guerreiro Tá Mas não importa Gente Não estraga o meu momento Não estraga o meu momento Nossa Ninguém 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 Dá bola pro meu momento É o meu momento Vai lá Deixa o Jota Se divertir Dirty Você vê Que o gigante Calma Deixa eu falar Que isso vai estragar De novo Cara Fala 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 Que eu já perdi Já perdi o tesão Agora O que você vai fazer Eu tenho lido Teus resultados Eu posso continuar Ou você vai fazer Alguma reaction Você já fez uma Eu já tenho Uma reaction É só essa Eu posso continuar Vai me cortar De novo Vai lá Vai lá Então Cara A cena do gigante É que ele tá morrendo Ele sabe que Ele tá atirando É tipo Uma energia vital Uma energia dos deuses Que tão orando Pra ele Eu vou matar um hoje E a sorte Sorri pra mim Cara E eu lhe corto Agora outra parte Do teu peito O público começa A chorar E gritar Socorro Não pode O gigante Não pode E ele te corta Um x No teu peito Que nem o Onipis Lá do pirata Que ela tem um x No peito Com dois cortes Bonito E como deu Crítico Ele olha pra você E tá aquele sorrisinho Assim Infelizmente O crítico Não está pronto Só na 2019 Eu tô usando A regra básica Que a gente Soma no dano É isso né Que tá até ali Já no sistema Então ele deu 25 Mais 21 De dano Em você Dante Como é que Como é que foi Esse dano No teu personagem Tem mais um ainda Mais um ataque Foi a pancada E agora Como é que O teu personagem Reagiu Então ele Se surpreendeu Com a atitude Do gigante E com a surpresa O gigante Pegou ele Desprevenido E deu um corte Quase que letal Nele Cortou Cortou o peito Dele E ele caiu E tá Torcendo pro gigante Não ser tão Tão bem sucedido No próximo ataque Senão ele vai pra banho E agora Você já tá no chão Né Dante Ai eu tô com Um Tô no final Dos PV já Cara Quanto ponto de vida Você tem aí Eu tinha 50 Antes desse ataque Agora eu tô com 6 PV E agora O gigante Ele acerta Outro ataque Vai dar um outro Crítico Pra te matar Na primeira Agora Gritou Ah Cara Eu não sei por que Mas O gigante Erra Sabe aquela cena Que ele vai te dar Um golpe E a espada bate Bem do lado Da tua cabeça Tipo Você tá meio caindo Você não caiu Né Então ela resbala Você vê que o gigante Tá perdendo todas as forças Dele assim E eu passo a cena Pro Imp Já vi cortado Três vezes No meu No meu metagame Coitado Então O Imp Continua ali Ah calma Eu tenho ação bônus Eu vou tomar Minha poção de cura Que restaura Toda minha vida Tô brincando Vai Me jogando Fora daquele negócio Vai errar Vai errar Pé pequeno Tu vai errar E eu vou matar O Dante Só de raiva O Dante vai te ver E quem gira Você não faz nada Vendo o Dante lá Quase moreno Ah eu vou fazer o que Eu tô fora da parada Não tô nem no combate Se eu interferir Ele perde Sei lá Quem gira no jogo Tá Agora é o Dante É o Dante Vai lá Dante Isso aí é É isso que eu disse Quando a gente vai te matar O Pé pequeno Jogou? Não é a vez O Dante Depois do Gigante É o Dante Ah tá O Dante O Dante O Dante O Dante percebendo Que tá com Praticamente uma Luta ali De vida ou morte Entre os dois Ele vai firmar E vai pra cima De gigante Vai desferir Mais dois ataques E agora é É tudo a nada Tudo a nada Eu ainda acho Que você vai morrer Eu tô Crítico Calma Calma Putana merda Já saiu dois críticos Gigante Mais dois críticos Aqui Dante Faz o Ele só tinha 15 Qual foi o dano Que você deu? Dei No primeiro ataque Eu dei 19 No segundo Eu dei 22 E tem mais 5 De veneno Tá Tá Faz o roleplay Da cena final O Dante Se levanta De maneira Heróica Assim Corre em direção Ao gigante E dá aquele salto Assim Aquele que Chega a dar as pedaladinhas No ar Assim Puxa Puxa a espada E crava no peito Do gigante Assim Um pouco Vendo Vendo Onde eu fico O coração E como O Dante É grande O O Dante É menor Ele Ele desce Com efeito Da gravidade E ele vai Abrindo O peito Do gigante De fora A fora Assim E ele cai No chão Com o peito Do gigante Todo aberto E saltando Tudo que é sangue Tá Cima A plateia inteira A tranquilidade Para a tranquilidade Para nossa vila Palma Para eles E todo mundo Começa a gritar Pequeno Dante Dante E começa Começa a gritar E eu fecho O arco Né Fechando o arco Que hoje foi só Uma introdução final Da aventura Fazendo um close No personagem Perguntando O que cada um Vai fazer Na sua cena Pós Pós-créditos De comemorações Pepequeno O que o personagem Pensa Pepequeno Vai caminhando Pepequeno Vai caminhando Até o gigante Vai subir No gigante Assim Escalar O gigante E vai Olhar Bem na cara Do gigante E vai puxar As flechas De volta Num up no Assim E guardar As flechas Você vê Que você vai tirando As flechas O pessoal Rula Cada flecha Você não tira A flecha Mostra pro pessoal Assim não Pode ser Atirando as flechas Faz um Performance Assim Vê se você consegue Cativar o pessoal Fazer algum É que você é feio A tua imagem É feia Essa tua foto Aí Então Você consegue fazer Alguma coisa Pra fazer o pessoal Gostar de você Tô Consegue Consegue fazer Bom Consegue fazer Presta digitação Não sei Se funciona Como Pode funcionar Com isso A ideia é boa Você vai fazer Fogos O que você vai fazer Não É Presta digitação É mais Assim Aquela cena Na mesa De ele puxando O sangue Saindo E eu vou fazer Um brilho Especial Aproveitando A luz do sol Pra fazer Um brilho Nas flechas Boa Anota Pode Anota Anota 1000xp Pra Prejuditação Que foi boa Foi boa Cada flecha Que você tira Outra coisa Anota Essa skill No teu personagem Popularidade Pode começar Com o número 5 Você tem 5% Mais Acho que Popularidade É carisma Carisma 5% Mais carisma Que é Tipo Quando tiver Tipo Em alguma Situação Que você Queira Você lembra De mim Ou você Quer pedir um Favor Pra população Da cidade Ou O teu Prestígio Na guilda De ladrões De fama Pô Você matou um Gigante Cara A coisa que Qualquer um Você entendeu Você pode usar Isso pro teu Personagem Agora não é tão feio Assim Agora que Quando tem dinheiro 70 PO Assim O cara Chega e dá 70 PO Assim O Olha O cara Vai e entrega 70 PO Pro povo Ver Que os nobres Pagam Ele mostra O saquinho Entrega pra você Vai fazer alguma coisa Pé pequeno Pé pequeno Vai guardar Vai guardar O saquinho Vai Seguir o caminho Ali Pra sair Pra ficar escutando Pé pequeno Você não vai honrar Os nossos amigos Ladrões Do passado Pé pequeno Como é que é o negócio O que que o nosso amigo Júlio faria Uma cena dessa Que chega o cara Cheio de ouro De dar uma bolsinha De ouro O que que ele faria O Júlio Tentaria roubar Tentaria roubar As outras bolsinhas De ouro Mas eu não vou fazer Isso Boa 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 Eu passo o quadro Agora Pro 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 Dante Dante Tu deu o copo Final No cara A galera A galera O povo Tá gritando O nome Do teu personagem Dante Tá ligado Aqueles soldados Você também Ganha 5 pontos Em Glória Né Popularidade Skill é carisma Você vê Eu até vou dar Um ponto a mais Tipo 6 Né Mas eu não vou dizer 6 Anota ali que você tem Amigos na guarda Os soldados que te salvaram Na patrulha Eles te jogaram No fio Imagina que você não ia ganhar Mas você viu que eles apostaram em você Eles apostaram dinheiro Ali os piôs Uns apostaram que você ia morrer Outros apostaram que você ia ganhar E você viu que os caras Tavam comemorando Que ganhou né E as mulheres E as mulheres ali Ó Tem Opa Quem é que tá aqui ó Olha só Ela não tá verde ainda Aqui Ela não vai ficar verde ó Ó A Salina Empregada Cara Ela reabaixou o busto Deixou mais apertado Assim né E todo mundo gritando O que que o teu personagem Vê assim A cena assim Você vê o anãozinho Tirando as flechinhas O cara chega com o dinheiro De abraça Esse aqui é o representante Do povo Foram os nobres Que escolheram ele O que que o teu Personagem vai Fazer aí O Raigon O Dante Pega A O saquinho de dinheiro Dá um Chega pra lá No cara assim Tipo Desde que agora é minha vez Deixa eu falar bem Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui E ele crava a espada No chão Assim De uma maneira Fervorosa E lança Lança pra cima Algumas rajadas Místicas Assim Forma de De fogo de artifício E joga o dinheiro pro povo Abra Abra Um saquinho de dinheiro E joga pro povo Os 70 Moda Acertei o teu moedas Cara O povo Vai tudo pra cima De você Começa a gritar Tanto tem os guardas Que começam a segurar A população Aquela empregada Quer pular o palco Todo mundo grita Daí 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 Anota aí Mil XP Pela tua Mil XP Mais 100 Pro doado dinheiro Cara Isso que é um cara De bom coração Deus me E eu vou pro José Kenjiro A gente vai ter que fazer um off Especial Do teu personagem Se envolvendo com a Guil dos Latrões Eu vou abrir Se envolver Mas eu quero saber Que o teu personagem Tá vendo agora O que ele acha O que ele vai fazer agora Kenjiro O Kenjiro O Kenjiro tá rindo Ele Ele conseguiu aí Matar um gigante Com Ajudar o pessoal A matar um gigante Conseguiu fazer com que O cara que ele conheceu No navio Ou bem ou mal Né Que Fizesse alguma coisa Pra ajudar Ele viu que quase que não deu O maluco quase morreu E mais importante Ninguém Ninguém Sabe que ele ajudou Ninguém sabe quem ele é E ele não adquiriu Essa popularidade maldita Que Kenjiro Que é a distância desse troço Ele não quer que ninguém Sabe quem ele é Não Não Boa 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 Kenjiro Perfeito Esperemos o Kenjiro No off game Daquilo Dos gigantes Depois eu vou abrir Um off game Também Com o pessoal Se reunindo lá Os outros dois jogadores Com os nobres Né O Aaron Tá lá todo desnoteado O pessoal tá curando ele lá E a gente vai fechando A aventura da Extreme RPG Episódio 9 E acabou Acabou o prólogo Acabou Passar a mão Da cabeça do jogador Acabou as brincadeiras Próximo episódio Já é pega pra capar São Tem que ter estratégia É uma aventura muito complicada Já aviso Detalhe É uma aventura Para Cinco personagens De nível 11 E tamo chegando aí Com Quatro personagens Um quase nove E os outros no oito Tem que ter muito jogo de pintura Fala aí Vai ser complicado Gente Extreme RPG Deixa o like Deixa o curtir Até a próxima Obrigado pessoal Valeu 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 Quero ver Valeu Eu contente Eu tô lendo aqui no mapa Um Dois Três Quatro Cinco Seis Para Sete Oito Dezessete Vinte Cara Eu Eu queria jogar essa aventura Mano nível 12 2019 É pica Gente Eu quero ver o desespero Do gigante Pô Qual foi o ataca Do gigante De 13 De 36 E é o gigante Mais saquinho Carro Achei Pô Saquinho